Amanhã, 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 amanhã Esta nação leva uma toalha Nada, véi, para aí, véi Leva uma toalha grande Já nem bateu no sarará, véi Nem bateu no sarará, véi Seu sarará, véi Seu barulho sarará Deixar em monique, então, véi Seu sarará Seu sarará, véi O que é que você vai fazer? Oh, amor de amanhã, mãe, amanhã você vai chorar, né minha? Amanhã a tarde vai ser foda, hein? Amanhã tá na... amanhã, segura a onda lá Amanhã... tem que ter um problemão, velho Você vai deitar no seu colo, hein? O bombeiro, né, essa cor. Passou a ambulância, agora o bombeiro. Eu não tô de fogo. Eu só tô contente, né, contente. Fogando a mágoa. Amanhã vai perder a cana de ovo. Não. Não. Amanhã vai. Vai, vai. Vai, vai. Friba, não. Friba, não. Ai, gente, a porra. Ficou andando com ela, Doutor. Ficou andando com ela. Caramba, hein. Mano, bicho. Não tomou muito, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, bicho. Não, de todas as motos que eu já fiz, foi todo humano. Mas também, você teve 20 anos que estava com você. 20 anos. 20 anos. Com uma por mãe, mano. Ela, pede. Dua dúzia. Ficou inteiro. Mas é, mas é. É, porque deu PC lá. Quando deu, perdi o meu carro. Deu PT? Eu só deu seis meses de relação. Deu PT. Deu, dele. Deu PT? Deu PT? Deu PT? É. E aí? A moto que você falou. A praia que eu amo. Não, não. Ah, graças a Deus a mais, hein. Acho que eu vou comprar a moto, hein. Hoje, durante o tempo foi assim, ó. Pensei, sei que tudo no dia antes, eu vou vender. A moto que eu não vende. Não, não. A moto que eu estava indo trabalhar, eu falei. Ah, não, vou vender essa moto. Aí, desceu, baixando, tanagem, eu não tinha. Já era a moto. Aí, minha noiva falou assim, ah, vem. Calma aí, ó. Por causa disso, não sei o que. Aí, eu falei, não quer, não quer. Mas resolveu vender, bateu. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Já pegava a brigação. Agora, o negócio tá ruim. Tá ruim. Vê? Agora tá bravo, pô. Não, toma tudo bem, pô. Não quer tomar, não bebe. Senão vai passar mal, né. Não, mas... Não sei se aqui é assim, viu. Vou falar mais nada. Ele tá... Tãozinho. Pô, vem que ela vai parar lá. Mas não vai estar. Tem que ligar em Rita. Rita. Liga em Rita, a cidade está mais que quer. Aqui é. Do que? Do que? Do que? Ah, o que novo? Ah, o que novo? A gente tem que emprego lá. Ah, vocês ligaram? Eu ligamos, pô, eu liguei no... É, no mesmo lugar, tem ele, depois, depois de umas duas horas. Ah, mas já ligou, tá aí, já, né. Ah, mas já ligou, tá aí, já, né. Ah, ligou mesmo, né. Aí, falou... Ah, mas tá ruim. Aí, tá tão ruim, assim. Ah, tá ruim. Ah, mas... Ah... Ah... É, né. Ah, mas... E agora, né? E agora? Ah, mas você falou, e agora? Ah, mas eu tenho que ir aqui. Ah, mas... E agora? Quantas pessoas já foi mandado embora? Ah, mas eu não falei, eu não sei nada, mano. Mano. Aí, ela falou, e já ou não, né, mano? E aí? Não é na pista, né, mano? É logo na pista, mano. E aí? E aí? E aí? Tem que ir para a Solara. 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 Aí ela falou assim, aqui você pode vir, só para apresentar. Aí ligou para mim e falou, liga lá, liga lá, liga lá. Liga lá. Aí ela vai falar meio loucas, mas já me ligaram daí. Aí ia ficar a mesma coisa. Tá feia aí? Acho que ele ia falar, tá feia aí, mano. Aí ele, tem que ir, tem que ir, mano. Fala, tem que ir. Maricó. Maricó. Já caiu aí. Maricó. Cadê caiu? Maricó. 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 ... ... ... ... ... ... Agora vai voltar para o Brasil para o Tarepo. Mas o que eu não quero voltar para o Brasil para o Tarepo, vai não. O que eu vou voltar para o Brasil para o Tarepo? Eu não vou pensar. Eu não vou pensar que nunca vou tomar. Tomar. É da de mojim, mojim, mojim da cruz. Ah, o que eu posso dar balão. Balão. Balão? Ele não dá porra. Vai sair. Oh! Sai dele, sai dele. Vai sair. A gente acabou de buscar em casa, né? Não é que a senhora não. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ai, que... A gente acabou de buscar em casa, né? Não é que a senhora não. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, mas é bom que elas aqui e elas já sabem. É, não precisa. Precisa perder tempo. Ela vai estar esperando lá na porta. Nada, mano. Vamos acampar. É, mas você tem que montar a máquina. Não tem que montar a máquina. Aqui? Tem que montar a máquina. Ah, tem um... o t-shirt. O t-shirt. É mesmo, cara. Foda-se. Foda-se. Tanto do de tomar tem que trabalhar com ela. É chico. Foda-se. Foda-se.